E a gente segue falando de educação, estudantes aprovados na chamada regular da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, SISU, devem fazer matrícula nas instituições para as quais foram selecionados até amanhã, quarta-feira. As informações sobre a documentação exigida para a matrícula podem ser verificadas na página do programa, que é disponível no ambiente de inscrição do candidato. Nesta primeira edição, foram oferecidas mais de 220 mil vagas para cursos de graduação em 128 instituições públicas, sendo 63 delas em universidades federais. Os estudantes inscritos no programa que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso, independentemente de terem se matriculado, podem sim participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar dessa etapa também vai até amanhã. E a convocação dos selecionados está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.